E aí pessoal, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Gabriel, sou promotor técnico da Giga e vou apresentar hoje para vocês o modelo dos nossos sensores Então pessoal, sensor ativo de dois fechos trabalha em quatro canais diferentes assim não tem interferência nenhuma tem a função LED que você consegue visualizar nele a intensidade do sinal assim você não precisa de multímetro não precisa colocar a cara para você ficar visualizando quanto está chegando no outro lado ele vai de 0,99 e mostra a força do sinal que está chegando tem a função aquecedor que é para baixíssima temperatura assim ele trabalha fazendo um degelo da carcaça do sensor e assim podendo trabalhar tranquilamente na temperatura ideal e aí e aí e aí e aí e aí